Assista agora ao resumo do capítulo 187 de Pulyana Moça. Walt Disney diz para Violeta que eles precisam exigir o direito deles. Roger liga para Violeta e afirma que vai pagar ela e Walt Disney em triptomoedas. Tânia encontra com Otto na padaria de Durval, Luísa espia tudo no carro. Luísa liga para Durval, que está dentro da padaria, e avisa que Tânia está acompanhada de um capanga. Luca Tuber alerta Roger sobre a suspeita de Jefferson ser um espião. Otto pede humildemente pela ajuda de Tânia e pergunta se ela nunca sentiu nada por ele. Ela se emociona. Tânia entra no carro do capanga. Luísa persegue o veículo. Em conversa com Roger, Gloria questiona o motivo do cartão de crédito do filho ser encontrado no local do sequestro de Pulyana. Tânia entra na comunidade. Luísa vai atrás, mas a vilã coloca ela entre as paredes. Gloria admite para Roger que está começando a cogitar que as acusações de Otto sobre ele estão certas. Amigos de Pulyana visitam Otto e Luísa para apoiar e entregar mimos. Renato vai jantar com Ruth e os meninos. João fica preocupado com Pulyana. Roger liga para Tânia e afirma que sabe que ela tentou incriminá-lo. Deixe seu gostei e se inscreva no canal.